Olá, amados! Tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem por aí, gente! Feliz 2024 para todos nós! Estou sumidinha por aqui, né? Pessoal, aconteceu algumas coisas e aí eu vou mostrando para vocês como estão as plantinhas aqui e falando para vocês o que houve. Viu essa primeira lá? Muito linda, né? Uma cateleia. Minhas forbeses continuam maravilhosas, sempre floridas essas plantas, mas infelizmente, pessoal, algumas ficaram bem estragadinhas, teve florações que a gente nem viu, olha aqui, e eu tive algumas demandas aqui, meus queridos, na minha casa, mas graças a Deus já passou, está tudo bem agora, agora nós vamos reativar aqui nossas meninas, continuar cuidando e devido a essas demandas que eu fiquei assim, acho que mais de mês sem poder cuidar delas, algumas ficaram bem danificadinhas, perdi outras tantas, muitas florações que eu nem vi, mas infelizmente algumas coisas acontecem na vida, né? Não acontece isso por aí, às vezes, você fica assim, em umas situações que não dá para fazer mais nada. Olha que lindo que está! Muitos catacetos floridos, outras florações passou e a gente nem conseguiu filmar, nem conseguiu nem tirar foto, pessoal, infelizmente. Mas continuamos aqui mostrando essas lindezas para vocês, quero agradecer a todos que continuaram assistindo nossos vídeos aí, muito obrigada, tá? Que Deus continue abençoando sempre a vida de vocês. Como foi as festas? Passaram bem? Natal, Ano Novo? Olha que raízes mais lindas! Eu desejo sempre saúde, prosperidade para você e a sua família, tá? Que 2024 seja um ano de muitas realizações para todos nós, né? Deus sempre nos dê graça para romper. Olha que coisinha mais linda que está aqui, ó! Tem chovido por aí? Agora que as chuvinhas começaram e nossas plantinhas estão de vento em polpa. Tá vendo, pessoal? Esse é um dos meus cultivos. Já mostrei aqui muitas das vezes, sem nada de esfagno, só a madeirinha mesmo. E olha que maravilha que está essas raízes de valquiriana. Olha, mais uma lindinha aqui nossa. Essa aqui é a nossa linda véu de noiva, né? Ela floresce bastante, mas devido a eu ter deixado elas assim bem descuidadinhas durante mais de um mês, nem adubo, nem nada, gente. Eu acho que foi quase nem sem água, foi só a chuva mesmo. Ô, meu Deus! Ainda bem que Deus cuida, né, pessoal? Mas essa daqui, algumas, muitas floresceram bem, tá vendo? Essa está nesse cachepozinho bem baixo, plantada em um sanção do campo aqui dentro. E, graças a Deus, bem floridinha, lindas, lindas, lindas. Vem comigo nesse vídeo, vou te mostrar tudinho. No final, mostro aqui mais umas lindezas maravilhosas, tá? E, é claro, né? Se você está passando por aqui pela primeira vez, se inscreve. Você é muito bem-vindo ao canal. Muito obrigada por todos os inscritos que continuaram sempre aqui conosco. Vocês são bênção para esse canal, viu? Sempre estive pedindo adeus pela vida de vocês. Muito obrigada por tudo. Agora vem cá, vê o que também aconteceu. Olha aqui. Infelizmente, muitas plantas morreram. Teceu dos bubos, perderam aqui. Principalmente frentes, tá vendo? Olha aqui. Era um broto, perdeu tudo. Esse aqui, graças a Deus, apesar de estar apodrecendo aqui, ó. Já está vindo um outro brotinho lá, pessoal. Olha aqui que gracinha. A natureza é maravilhosa, né? Mas, nós vamos cuidar aqui agora e vai dar tudo certo. Olha aqui, gente. Brotinho voltando, mais peceu dos bubos morrendo. E foi assim que aconteceu com muitas que morreram, porque a brotação foi perdendo, né? Alguns dias de chuva aqui. O brotinho acaba apodrecendo. Olha que linda essa aqui, gente. Bonitinha demais essa planta. Essa planta não é minha, é da minha sogra. Mas muitas florações passaram, tá vendo? E nem cortar as florações antigas eu estava tendo, estava conseguindo fazer. Olha aqui, gente. Mas agora nós vamos cuidar dessas meninas novamente. E elas vão permanecer lindas, como vocês já conhecem aqui as nossas plantas, né? O que mais me entristeceu foi perder essa floração aqui, ó. Olha que coisa linda. Sabe quem é essa daqui? Olha que maravilha. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Pra vocês verem aqui. Princesa maravilhosa. Essa daqui é a nossa Vulcano. Vulcano Trico. É uma que a gente comprou lá no Orquidário Melissa do Jane. Mas já vai vir aqui uma outra brotação. Eu cheguei até a ver algumas florações de alguns amigos. Mas a minha, infelizmente, perdeu. Porque ela dá uma floração por ano, gente. Olha aqui. E fica aquela coisa linda. Quem já viu ela aqui no canal, tem vídeo dela aqui. Se eu lembrar na hora da edição, eu vou até colocar aqui no final pra você ver como que ela é. Mas, infelizmente, perdeu. E outra é essa aqui, que eu esperava há muito tempo, gente. Essa planta aqui é uma Goldthang. Belíssima. E, infelizmente, também as florações abortaram. Porque sem adubação, né? Ficamos aqui esse tempo todo sem adubar e nada. A única adubação, não tá dando pra ver, mas é a Goldthang. Linda, linda, linda essa planta. Também comprada lá no Orquidário Melissa. Tá nos cachepozinhos que nosso amigo Jânio lá faz. Que são lindos, né? Aqueles cachepozinhos. Você que já teve um aí, sabe como eles são lindos. E, infelizmente, essas meninas, ó. As florações se foram. Porque, infelizmente ou felizmente, gente, a adubação é necessária. E, se não tiver adubação, as nossas plantinhas nem sempre florescem da forma correta. Tá vendo? A folhinha vai engrunhando e a floração não sai, ó. Não que a adubação seja o principal. Porque uma boa iluminação é importante. E aqui, graças a Deus, a gente tem isso, né? Mas, a adubação é importante. Nós temos ainda um pouquinho de adubação em algumas. Tá vendo lá? Mas, aí, ó. O peceu dos bulbos vão morrendo devido à falta de uma adubação mais regular. Mas, apesar de tudo, olha aqui que gracinha. Essa aqui é mais uma das nossas lindinhas aqui, que tá florescendo, né? As nossas maravilhosas, que sempre tá florescendo aqui. A gente ama essas menininhas e elas são perfeitas, né? Essas plantas, que são as forbeses, elas florescem muito, gente. As forbeses têm uma floração, assim, maravilhosa, né? Elas são bem resistentes aqui no meu estado, que é bem quente e seco, né? Mas, elas permanecem sempre bonitinhas, apesar desses dias aí, sem tanto cuidado. Queridos, olha só mais coisas lindas por aqui. Tá vendo? Ainda tem algumas trouxinhas de quando eu faço, que é aquele adubinho poderoso nosso. Tá vendo a importância desse adubo orgânico? Eu gosto muito por isso. Se a gente passar aí por umas situações que não dê de você fazer uma adubação melhor, elas estão aqui, permanecendo. Olha, vestígios aqui de quando aconteceu aquele negócio das minhas plantas ficar todas cheias de cimento, ó. Ainda tem nesse vasinho. E olha só que lindinha. Essa aqui é a primeira vez que vai florescer. Muito linda. Olha que botão mais maravilhoso, ó. Essa daqui é uma BLC Robert Agnes com bicolor. Vai ficar linda, não vai? Deus ajude que ela permaneça aqui nessa brotação linda. E olha que vegetal maravilhoso. E olha as raizinhas todas lindas, ó. Maravilhosas, não estão? Como tá as plantinhas por aí, gente? Como está? Tá tudo bem? Olha aqui, mais uma Forbese. Um botãozinho ali. Espero que esteja tudo bem por aí, queridos. Gratidão a todos vocês. Mais uma vez eu agradeço. Agora tá tudo bem por aqui. E nós vamos seguir mostrando pra vocês aqui. Vem conosco sempre. Ainda tem muito passeio esse ano. Nós temos novos projetos. Vídeos maravilhosos aqui. Eu vou fazer um replante de uma planta maravilhosa. Quero que você me acompanhe nos próximos vídeos, tá? Deus abençoa todos vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Gratidão a todos os amigos que permaneceram aqui conosco. Mesmo nós sem estar postando vídeos. E obrigado por aqueles que também não puderam passar por aqui. Mas que Deus abençoe vocês sempre. Agora vem de novo conosco. E vamos permanecer aqui juntos. Mostrando essas lindezas e coisas lindas. Essa planta aqui é da minha sogra. Dei pra ela há bastante tempo. E como tá algumas plantas dela aqui. Olha que florações lindas que deram, né? Três belas flores. E elas estão plantadas aí em um sanção do campo. Nos próximos vídeos estarei dando dicas sempre pra vocês. De adubação, de cultivo. E mostrando tudo mais, tá? Deus abençoe vocês, queridos. Até mais, até o próximo vídeo. Feliz 2024!